Dois episódios e agora a gente vai para o terceiro. Ela se chama da Floresta ao Campus. Atenção, chama-se da Floresta ao Campus. Campus Universitários. Porque a gente está acompanhando o dia a dia da Ayla, que é uma estudante indígena que, como tantos outros estudantes da comunidade dela, luta para conseguir uma vaga na universidade e ir ao campus, justamente, e aí transformar a sua vida e a de toda a sua família, todas as pessoas que vivem nessas comunidades. Pois ela é incansável. E o vestibular está cada vez mais próximo. No episódio de hoje, a repórter Bárbara Guimarães, olha aí de novo, mostra a preparação da Ayla para esse momento tão importante, tão desejado. Mostra para a gente, Mina. Da Floresta ao Campus, episódio 3, no ar. Começa agora uma viagem para mostrar a saga de estudantes indígenas que desejam ingressar em uma das maiores universidades da América Latina. Oi, Ayla. Oi, Bárbara. Pode ficar à vontade na minha comunidade. É muito puxado, é muito trabalho. Tem que ter muita força de vontade para continuar a estudar. Aí o nosso sonho, muitas vezes, fica em segundo lugar. A área vai ter um evento que homenageia a tradição da comunidade. Vamos ver se eu vou conseguir dormir. Acho que sim, porque eu estou bem cansada. Estou sentindo muito frio agora. Já estou de blusa, peguei a toalha de banho para cobrir. Não sei se estou com febre, sei lá. Estou sentindo muito frio. Bom dia. Acordamos, o dia ainda nem clareou. Até que eu dormi bem, só que durante a madrugada eu senti muito frio. Acordei, não voltei a dormir mais. Mas agora a gente vai levantar, ajudar a Ayla a organizar as coisas. Hoje é dia de ir para São Gabriel da Cachoeira, a cidade do vestibular indígena. Ayla? Oi. Bom dia. Você já está preparando o café, é? Já. O café já está pronto. Estou descascando a macaxeira para acompanhar o café. Você sabe o que eu queria te perguntar? Oi. Onde eu posso fazer xixi e escovar os dentes? Pode ir atrás para escovar os dentes, ali mesmo, antes de chamar o lavatório. O que eu posso te ajudar? Eu vou freta agora. A macaxeira. Vai colocando os de baixo para cima. Aí no café geralmente o que vocês comem? Toma a macaxeira quando tem, cozinha o cará quando tem. Ah, ela hoje a lanterna está te ajudando aí na cabeça. Mas antigamente como é que vocês faziam? Andava com lamparina na mão. Hoje está mais fácil. É, hoje até que a lanterna já fica quieta no lugar só, enquanto as mãos estão trabalhando. Enquanto você está aqui fazendo todas essas tarefas, você pensa lá na hora da prova? A gente fica imaginando muita coisa, né? Aqui é isso mesmo que vai cair. A ansiedade está chegando mais forte, né? Vamos encher a barriga que hoje é o nosso dia. Ele é... Você não quer me ajudar, não? Não, né? Você quer me ajudar? Você quer me ajudar? Você quer me ajudar no frito. Pai nosso que estás no céu santificado, o nosso nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira refeição do dia vocês fazem essa oração? A gente faz oração. Juntos. Antes do café. Posso pegar um cafezinho, Aila? Pode. Tem copa aí. Cena comum, nova vida. Vou apagar comendo uma pipoquinha aqui, no café da manhã. Apagar é não, instica. Instica. Louça do café, louça do jantar, tudo pra gente lavar. Agora bora pro porto lavar, que o único lugar onde tem pra lavar é lá. Aqui? Um pouquinho mais pra lá. Aí. Você faz isso todo dia? Todo dia. Pesado. É muito pesado. Muito pesado. Joga tudo aqui na água. Esponja. Nossa, umas abelhas enormes. Olha. Se picar. Aí se picar, a gente começa com nossos remédios caseiros, que são extraídos da mata. Se não der resultado, aí o pajé vem, ele dá uma benção no remédio e pra estar passando no lugar. E você já precisou ir no pajé pra... Já. Aqui tem muito esse tipo de encanto, né? Com flechada de boto. Flechada de boto? É. É quando ele sente uma dor. Aí ele diz que foi o boto, o encanto que te deu uma flechada. Por isso que tá doendo. E aí ele cura. A gente faz isso. Vem, lava, toma banho e vai se arrumar se for viajar, né? E a gente toma banho de roupa? A gente com roupa mesmo, sai e troca a roupa lá em casa. Ah, já tá muito quentinha. E não tem perigo a gente andar aqui, bicho? Não, agora de dia não tem não. De vez em quando aparece uma corvinha, uma... E aí de cabeça e tudo? Aham, já era. Um, dois, três, dois... Banho tomado. Daqui a pouco a gente parte pra São Gabriel. Enquanto isso, fico aqui contemplando esse visual. A paz que existe aqui é difícil da gente conseguir expressar. Mas estar na floresta, no coração da Amazônia, é a melhor experiência que eu já vi. Adri, já arrumou suas coisas? Quantos anos você tem? O que você quer ser quando você crescer? Uma médica. Médica? Por quê? Porque pra me ajudar as pessoas. Que pessoas que você quer ajudar? Minhas famílias. Aqui não tem médico? Não. Eu tenho que descer pra cidade, assim. Seria bom se tivesse um médico aqui? Uhum. E você vai ser essa médica quando você crescer? Sim. E você quer estudar onde? São Paulo. Igual a China? Sim. Você admira ela? Muito. Muito? Por quê? Porque quando eu era pequena, ela que me criava. E aí agora ela vai lá estudar e você também vai querer estudar quando você crescer? Sim. E depois que você for médica, você vai voltar pra cá? Vou. Olha, eu espero que você vá pra São Paulo, estude. A gente se reencontre quando você for grande. E aí eu volto aqui com você. Pra ver como você vai transformar a vida de todo mundo. Agora que você vai ser médica e cuidar das pessoas. Nossa. Não é? Obrigada. Eu adorei te conhecer. Eu também. Tá se arrumando aí, Ayla? Tô pegando meus materiais que vão precisar pra prova. As canetas que foram exigidas, né? Os documentos, minhas bijuterias. Um colar da sorte que eu sempre uso onde eu vou. Uma planta que a gente usa pra ter aquela proteção espiritual. E é uma planta que dá no mato ou vocês cultivam aqui? A gente cultiva no terreno mesmo. Você tira com raiz e tudo? Pra usar, tem que tirar no dia. Como eu vou tão longe pra São Gabriel, eu tenho que levar ela com a raizinha dela. E aí no dia você vai colocar no seu bolso? No dia eu vou levar ela comigo no meu bolso. Vamos pra São Gabriel encarar nosso trajeto. Umas duas horas, você acha de barco? É, duas horas mesmo. Meu canto nativo é cooalemata Repleto de lendas, de sonhos, de dor Como a viva dia que escapa do bando Levando nas asas um canto de amor A gente tá passando pela Bacia do Insana, no Rio Negro. Acabamos de pegar duas pessoas na comunidade Boa Vista que vão fazer o vestibular. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Entra aí, pessoal. Prazer, sua Bárbara. Tudo bem? Gente, entra. Vão se ajeitando aqui no nosso bar. É a primeira vez que você vai tentar o vestibular? Não, já é a segunda vez. Tô ano passado e eu passei na pedagogia, mas eu não tinha condição. Como é que funciona essa logística pra quem vai prestar a prova, se organizar e sair daqui? Comprar o combustível. Arrumar um motor. É, um motor, uma canoa. É caro, né? É muito caro. A gasolina agora, então. Feche os olhos e imagina a sua vida quando você passar no vestibular. Eu enxergo muitos desafios na frente, muitas barreiras. Na distância, longe das famílias, já fica mais ainda difícil de conseguir alguma coisa. Vai sentir falta disso tudo aqui? Vou. Muita. Essa mata merda só aqui mesmo. Pra vocês chegarem pra fazer a prova, já é um desafio. A gente vai encarar a partir de agora duas horas de barco. Vale a pena tudo isso? Deixar a família? Com certeza vai valer a pena. Pelos meus filhos, pela minha filha vai valer a pena. E aí eu vou poder falar pra ela que minha filha estuda. Que hoje em dia só estuda, vale a pena. E eu tenho um presente pra te dar, pra levar da nossa região. Uma coisa mais bonita. Feita pelas artesãs daqui do Rio Negro. Você tem seus amuletos da sorte, esse vai ser o meu a partir de agora. Com certeza. Boa sorte. Tô mostrando muito pra você. Vai dar tudo certo nesse caminho. Posso pôr? Pode. Tá lindo. Se canta a certeza da volta da ave. Que o canto nativo Pra longe levou. Obrigada. Agora vamos que eu vou te mostrar o... Ai menina... Porque é melhor. Agora vamos conhecer São Gabriel que te mostra onde tem lugares incríveis pra conhecer. Essa é a feira dos produtores. E é aqui que o pessoal da cidade faz as compras, compra o que tá precisando, é nessa feira. Sim, é aqui. Sim, aqui tem vários tipos de peixe. Peixe moqueado. Pra poder conservar ele, aí ele já... Posso provar um pouquinho? Muito macio, tem gostinho decumado. Precisou de artesanato, de qualquer coisa, medicina tradicional é encontrada aqui. Posso entrar? Quero dar uma olhadinha nos brincos. O que que são esses daqui? Esse é o pega-moça. Pega-moça? O que que é pega-moça? Põe o dedo aqui. Põe esse dedo aqui. Mas pessoal, quanto mais puxa ela prende. Mas eu odeio, quando prendia na moça, tinha que casar. O contrário não vale. Se eu levar a prender o dedo de um rapaz... Pode também. Pode ser. Então, pede pra mim. Agora, isso aqui é o que eu tô pensando? É formiga mesmo? Essa aqui é essa uva. Eu gosto bem do que eu serei. Eu posso provar? Essa aqui é gostosa. Ele já tá morta, não vai me picar não. Não, não vai não. Eu nunca comi formiga e nunca imaginei. Um, dois, três. Matinho. É muito bom. É crocante. É difícil imaginar que esse é um gosto de formiga. É refrescante. Realmente tem gosto de capim, erva cidreira. Capim santo. Vou levar esses três, ó. Saúl, aprovado. Da terra molhada, com cheiro de mato, se moldam... Ai, o nosso dia foi intenso. Acordamos na sua casa, tomamos banho de rio, lavamos a louça, viemos pra São Gabriel de Barco. Você me mostrou essa feira cheia de produtos maravilhosos, cheia de sabores e artesanatos lindos que contam um pouco da tradição dessas 23 etnias que tem por aqui. Tá chegando o grande dia do vestibular, você tem que descansar. Porque amanhã... Não repare nada. Vai estudar mais um pouco ainda. Bom. Só que antes de terminar o dia, vamos levar a Ayla pra casa dos pais aqui em São Gabriel da Cachoeira. Prazer, tudo bem? Na torcida pra amanhã? Com certeza, ela vai descansar. Dorme bem, amanhã cedo eu tô aqui. Tá certo. Chegou o grande dia, é hoje o dia do vestibular indígena. Esse aqui é meu registro de nascimento indígena. Falta pouco pra abrir uns portões e eu tenho que desejar boa sorte pra Ayla. Até onde eu posso chegar? Quão forte eu posso ser? Tchau. Tchau. Tchau.